Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Gratidão, meu mentor Uriel. Gratidão. Gratidão, gratidão. A princípio, sem ansiedade, com energia bem positiva e você vai obter êxito. Vamos lá, como é que vai funcionar essa situação? O que você vai precisar para ter a pessoa rapidamente, mesmo que ela esteja com a outra pessoa? E você sabe que essa pessoa tem sentimento por você e por infelicidade do destino, vamos colocar assim, ou por uma espiritualidade negativa, essa pessoa te largou. Como é que funciona isso? O que você vai precisar? Só vou aqui deixar bem claro uma coisa. Se você não tem fé o suficiente, não faça. Mas também não tire a fé aqui do meu pessoal, porque isso realmente me entristece demais. Quer deixar comentários construtivos, depoimentos? Amo demais e peço até que isso seja feito. Porém, aquelas pessoas que colocam lá negatividade, com certeza eu vou remover o comentário e vou bloquear a pessoa. Por que eu estou falando isso? Gente, a coisa mais linda do mundo é quando eu abro o meu canal e vejo lá os depoimentos de que tudo deu certo. Zuri, tudo que eu faço, que você passa dá certo, simpatias dão certo, tá? Então isso para mim é gratificante. Ponto. O que vier negativo, contrário a isso, não interessa nem para mim, nem para vocês aí do canal. Nem para o meu povo, nem para a minha família. Então, eu estou assim agora. Eu quero passar para vocês as energias, a positividade. Tem alguém aí querendo atravessar o caminho e colocar comentários negativos para tirar a tua fé? Ou você ignora, não dá ouvidos, faça ouvidos de mercador, entendeu? Abstrai e não se conecte nessa energia negativa de pessoas aí. Mal intencionadas. Eu sei bem por que eu estou falando isso. O que é que você vai precisar necessariamente? Você vai precisar de dois dentes de alho. Pode ser qualquer alho. Pode ser qualquer dia. Qualquer lua. Ok? Então, sem problemas aí com lua, com dia, tá bom? E horário. Você vai precisar de dois alfinetes. Pode ser aquele com a ponta normal, tá? Com a cabecinha aqui normal, sem problema. Vai precisar de linha vermelha. Tem que ser vermelha a linha, tá? Tem que ser vermelha. Caneta vermelha. Tem que ser caneta vermelha. Não pode ser de outra cor. Aí a pessoa fala, Azul, eu não tenho caneta vermelha, mas eu vou fazer assim mesmo. Olha, o que importa é a tua fé. Mas eu estou aqui indicando caneta vermelha. Mas se por acaso você não tiver, isso vai de você. Não vou aqui questionar a sua fé de forma alguma, porque eu costumo dizer que eu não sou ladra de sonhos. Uma vela vermelha ou branca. Vermelha ou branca. Pode ser até usada, tá? Fósforo, dê preferência a fósforo. Se você não tiver fósforo, faça o seguinte. Você tem isqueira, acenda o papel para depois acender a vela. Um copo de água. Pode ser água da bica, tá? Filtrada. Não tem problema. Pode ser em qualquer copo. Então, o que você vai fazer? Vamos lá? Como vai funcionar isso aqui? Você vai acender primeiro a vela. Vai deixar ela do lado, tá? Porque eu vou utilizar essa vela. Perfeito. Acendi a vela aqui. A velinha vai ficar aqui do lado, tá? O copo de água ao lado da vela. Pra que isso? Aqui, você vai energizar esse copo com as suas energias. Como é que você vai fazer? Você vai mentalizar o ambiente puro, energia pura. Vai se centrar ali e vai mentalizar todas as negatividades sendo retiradas naquele momento. Pra que você possa fazer o ritual. Então, você pode perder em um ou dois minutos, tá? Sem problema algum. Ok. Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o alho. Deixa eu botar o copo aqui pra não atrapalhar, tá? O alho. Você vai dividir o alho assim em dois. Ficou assim, exatamente. Correto? O que você vai fazer? Você vai pegar... Aqui é a raiz, tá, gente? E aqui é a ponta. Você vai escrever o seu nome de caneta vermelha. Por exemplo, Maria. Tá vendo aqui? Da raiz pra ponta. Porque é aqui que nasce, tá? Aqui que nascem as folhas do alho. Pra quem não viu, tem esse pessoal que deixa o alho na geladeira e quando vai ver já tem brutos. Então, é daqui, não é? Então, é assim que tem que funcionar. Da raiz pra ponta. O nome. O seu nome. Completo. Ah, não tem o nome. Nossa, o espaço tão pequeno. Dá um jeitinho, gente. Dá sim. E aqui você vai escrever. Pode deixar com casca o outro lado. Só tira mesmo a casca aonde você vai escrever o nome. E aqui você vai escrever o outro nome. Vamos botar aqui Luiz. Luiz. Ok? O que você vai fazer agora? Agora, você vai juntar esses alhos assim. Aqui vai ficar nome com nome. Olha que bonitinho. E o alfinete? Aí você vai botar assim, ó. O alfinete vai servir aqui pra fixar um alho no outro. Opa. Pronto. É desse jeito. Aí, o que que vem agora? Isso você já vai mentalizando, tá, gente? Não perde o foco na mentalização, não. A pessoa, onde ela estiver, visualiza ela apaixonada por você. Visualiza ela te ligando. Ela abraçada com você. Agradece. Aquela sequência que eu criei aí no canal pra vocês. Visualiza ela, fulano de tal. Você me ama. Você sente a minha falta. Você me manda mensagem. Você me procura. E ali. Porque você já fez a energização do copo ali pra limpar o ambiente, né? Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai enrolar essa linha vermelha. Eu vou pegar aqui um pedaço pra poder não ficar atrapalhado. Aí, você vai fazer assim, ó. Fulano de tal. Você vai mentalizando, tá, gente? Com muita força, com muita fé. Vocês podem fazer mais que isso aqui, tá? Eu só fiz só por causa do meu tempo. Tá. Aí, chega aqui. O que que você vai fazer? Você vai dar três nós. Deixa eu ver aqui. Três nós nessa linha. Pode ser fita? Pode. Acho que a fita vai ficar muito grande. Vermelha? Pode. Mas aí, eu vou fazer assim, ó. Um. Opa. Dois. Três. Vamos lá pro terceiro. Ok. Três. Aí, que vem o seguinte. Ficou assim, né? Vem a vela vermelha. Você vai botar aqui num prato. Tá? Num prato qualquer. E você vai pegar a vela. Essa vela aqui, você pode deixar ela consumir toda ou apagá-la. Porém, quando for apagá-la, não assopre. Você pode botar um copo em cima, né? O próprio copo de água aqui, que esse copo de água aqui vai pra pia. Tá? Pro ralo da pia, tá bom? E você pode deixar ela consumir ela por inteiro, se você quiser, junto com a água. Ou você pode apagá-la, mas não assoprando, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai, ó, pingar aqui, ó. A vela nesse meio aqui do alho, entre os dois alhos, ó. Tá vendo? Como se fosse pra fechar a abertura. Perfeito. Aqui, eu vou apagar a vela, tá? Eu apago assim. Eu apago com a mão. Aí, me perguntaram assim, Zuri, a mão não vai queimar? Tá. Então, o que você faz? Você faz assim, ó. Pronto, apaguei. Pode ser qualquer outra coisa, dessa forma. Só não assopre. Mas você pode deixar a vela consumir, tá? Você vai pegar esse alho aqui. E você vai guardar ele por três dias num lugar escuro. Como num lugar escuro? Num lugar onde não bata raio de sol. Pode ser. Embaixo da sua cama, dentro do armário. Aí, você pode colocar ele nesse pratinho mesmo. Sem problema algum. Por isso que é melhor um pratinho pequeno. Ou até num pote, né? De plástico. De plástico, não. Não colocar plástico, não. Não colocar vidro, tá? Coloca ele num recipiente de vidro. Coloca nesse pires mesmo, o que eu fiz. No caso, se você tá aí manuseando com um pires. Um prato ou até num prato também, sem problema algum. Porém, ele tem que ficar três dias num lugar escuro. Onde não bata sol. Terminando esses três dias, e isso você pode ter certeza. Você mentalizando. Essa pessoa vindo atrás de você, desesperada, amorosa. Essa situação que vocês estão acostumando a fazer em rituais aí. E você vai, após o término aí, vencido os três dias, você vai pegar esse alho e vai enterrar. Pode ser num vaso de planta da sua casa, pode. Pode ser num pé de planta bonito, pode. Pode ser num pé de uma árvore, pode. Mas enterre e aguarde. Se bem que a partir do momento que você começar a fazer esse ritual aqui, você pode já receber, já esperar aí os resultados. Porém, você precisa dar uma frequência boa, tá? Não faça de qualquer maneira, pra poder você não ficar aí decepcionado. Então, quando eu pegar pra fazer, faça, mas faça de forma intensa, tá? E depois deixe os depoimentos aí pra mim, porque eu vou amar muito, tá? E você vai estar ajudando aí aquelas pessoas que estão desanimadas e precisando de um auxílio, um incentivo, tá bom? Meus amores, gratidão, gratidão. Beijos de luz a todos vocês. A água, você pode jogar na pia, tá? Como eu falei, a vela, você apaga ou deixa ela consumir totalmente, sem problema algum. Beijos de luz, gratidão, gratidão e namastê.